Fala meu povo sejam bem-vindos ao canal, estamos agora aqui na estação do metrô do Campo da Pólvora em Salvador e vou mostrar a vocês a mostra de fotografia Amados Olhares A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Espero que vocês tenham gostado do vídeo, aproveita e já deixa aquele like e se inscreve no canal, até a próxima e tchau tchau! E aí 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 E aí